O Paulinho pegou aquele instrumento lá, que é o Um Querer, que na verdade não passa por um cavaquinho, mentira da pista. E estava ali tocando assim, parecia uma coisa, sei lá, um canto de trabalho, uma coisa do sul dos Estados Unidos, assim. E acabou resultando nisso aqui. E ele, como é o nosso expert em mídias sociais, update e tal, vai falar sobre ele. Não entendo nada, mas eu vi que tem uma coisa que, quando você põe uma hashtag na frente, ela vai sozinha. Você põe hashtag Força Naná, e aí vocês podem filmar, agora pode sacar o celular, pode fazer tudo aí, pode postar como quiser. É que já tem essa companhia, né? Força Naná. E aí, ela tem uma letra que o Zeca fez, depois tem um, a gente repete, só com Naná, 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 Naná. O senhor não entende do, do histórico das redes sociais. E aí, ela tem um, a gente repete, só com a gente repete, só com a gente repete. E aí, ela tem um, a gente repete, só com a gente repete, só com a gente repete. Anda, anda Traz seu, anda Vem cantar, ver o la laia África, Deus aramar Essa canção Quer te saudar Te acalentar Não dá nada Dorme que amanhã virá Descansa pra ganhar O sol já vem Vai clarear Não dá nada Traz seu, anda Vem cantar, ver o la laia África, Deus aramar Vem cantar, ver o la laia África, Deus aramar Vem cantar, ver o laia 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 Vem cantar, ver o papá Vem cantar, ver o laia Rá, 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 Rá